Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal e mais uma localização galera. Localização de onde respawna bastante giganto, cara. Esse daqui já é o terceiro giganto que eu encontro aqui. Ele fica sempre nessa localização aqui, a localização de respaw deles, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, entre 20 e 30 de latitude e longitude galera, vocês vão colocar entre 70 e 80. Isso daqui é a localização onde eles respawnam. Tem alguns que respawnam na parte de baixo, outros respawnam perto daquela cachoeira. E outros respawnam bem no meio aqui, cara. Esses dias eu vi um no meio aqui, ó. Esses dias não, hoje né galera, desculpa. Eu vi um aqui no meio, ele bugou, então é um lugarzinho bem fácil de tá domando. Logicamente, que aqui será o local de domesticação pra quem vier aqui buscar o giganto. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu faria, tá? Só que eu não posso bater nele galera. Vamos lá, eu vou mostrar o que eu faria. Vem cá, chega aí giganto. Eu vou deixar você... Só que assim galera, eu vou atrair ele sem bater nele. Olha o titano, olha o titano que respawnou ali agora. Então local de titano também. Deixa eu levar ele aqui junto comigo galera. Eu vou levar ele como se eu estivesse fazendo um sistema legalzinho aqui. Vamos lá. Isso, bate em mim. Eu não posso bater nele galera. O que eu faria seria isso daqui ó. Levaria ele o máximo que desse aqui ó. Vamos lá. Não posso nem bater cara. Chega aí giganto. Ah mano. Isso. Chega aí giganto. Ah, ele vai bater nesse outro aqui também. Vai dele, pode bater, pode bater. Olha só quanto de dano esse giganto deve dar cara. Então o que eu faria? Virei aqui ó. E aí ó. E ele cai aí embaixo. Pronto. Ah! Domesticando um giganto. Cara, você bugou ele aqui embaixo já era. Não tem muito o que fazer. É só ir pro abraço cara. É só domesticar a criança. Começar a da frechada e tal. Chamar a atenção dele. Essas coisas básicas que você já conhece. Jogadores de Ark né. Então um lugarzinho bem bacana pra estar domesticando ele vai ser aqui. Então a localização é bem aqui. Vou estar mostrando pra vocês novamente tá. Pra vocês não perderem o foco. Vamos lá ó. Ó. 20 e 30. 70 e 80. Localização. Ele sempre vai estar respawnando aqui. Já é a terceira vez que eu vejo respawnando por aqui. E também respawn de titano cara. É. Eu vou estar fazendo esses vídeos assim. Aleatórios. Mandando pra vocês. Porque é um lugar. Eu quero aproveitar o máximo desses vídeos cara. Cadê o titano? Ó o titano aqui embaixo. Também. Localização de titano. Então mano. Vale a pena lembrar. Ó. E a Redwood fica bem aqui na frente ó. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like favoritos. Se inscreve no canal de comentário. Tamo junto e é nóis.